Vem sentar! Vem de cara! Tell all these beautiful girls They only wanna do your dirt Tell all that you're suicidal Suicidal Esse é o Zelle Cesta Botalo pra fuder na sua vez Girl, I am ever You never saw Eu não sei se for Mas ao final desse diva Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa, alemão carratada Alemão carratada Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa, alemão carratada Alemão carratada Quanto mais eu gosto é menos um novinho Faz mais Quanto mais eu gosto é menos um novinho Faz mais e pua e pua E pua e pua que eu sou puta Quanto mais eu gosto é menos um novinho Faz mais e pua e pua e pua E pua e pua e pua que eu sou puta E pua e pua e pua que eu sou puta Vem sentar! Vem de cara! Tell all these beautiful girls They only wanna do your dirt Tell all that you're suicidal Suicidal When they say is over Selena, tell all Sean Kingston You ain't you Boy, white It's so Madison You're a ai Suicidal Suicidal Soicidal You say is over No way You're a ai And if you are Why you're stupid Universal You're a mie Space Suicidal 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 You say isお Pour Pois ao final desse diva Vamos te levar pro beco do beco Você não escapa, alemão carratada, alemão carratada Vou te levar pro beco do beco Você não escapa, alemão carratada, alemão carratada Quanto mais eu vou gemendo o novinho me forte mais Quanto mais eu vou gemer um novinho me forte mais